Olá, sou o Mr. Douglas, estou aqui no centro de Curitiba, na Isaac Ferreira da Cruz. Nós viemos aqui registrar o posto de gasolina da propriedade do Sr. Daniel, que é parceiro do Linguiça há mais de 4 anos. Então, é uma parceria que deu certo, o Linguiça só abastece nesse posto. Então, está aqui, é o posto aqui da Isaac Ferreira, no sítio cercado. Está aí o nosso câmera mostrando todo o posto de gasolina, toda a área. É o posto que faz parceria com o Linguiça, onde nós abastecemos todos os veículos aqui. Está aí o posto que realmente tem um atendimento nota 10, o atendimento VIP, aqui na cidade de Curitiba. Está com 10% de desconto no combustível. É uma bandeira Ipiranga, uma bandeira que deu certo, e é o posto que você deve abastecer o seu carro. Porque o seu carro merece esse carinho. Vamos agora, então, lá para dentro da área interna do posto, entrevistar os funcionários. Vem comigo!